Nossa, bang-bang, a Sabrina bang-bang! Ela apresentou a Linca Noas. Conheci ela na premiação do Sexy Hot. Ela é muito legal, muito louca, assim. Ela é alçava. Ela me convidou pra participar de um em Santa Catarina quando eu ganhei a faixa Linca Noas, né? Ela é gaúcha também, não é? Ela é gaúcha, se eu não me engano. Ai, eu não sei. Eu sei que ela sempre apresentou, que é o Musa Brasil Tattoo, né? É um evento bem bonito, assim. É? Esse de Santa Catarina? É. É. E eu fui num outro também, no Santo Floripa. São muitas meninas, uma mais linda que a outra também lá. Fui bem, mas fiquei com vergonha, assim. Na hora de falar lá, a gente tem que falar também. Tem os jurados, daí cada um pergunta uma coisa. Tipo, ah, por que é? Tu quer ser Miss? Qual a importância da tatuagem na tua vida? Ah, daí tem umas perguntas ali que tu... Ah, daí começa a falar, sabe, ali. Dá. Dá um medo. Ali em Canoas e o outro também, que eu participei, em Novo Hamburgo, né? É apresentação. Tipo, dá o frio na barriga, assim, tu olha, mas, tipo, tu não tem o que falar. É o momento de falar e ver aquele povão, assim, na minha frente. Ai, a cor da salvidão. E ali eu não me saio muito bem, assim. Quando eu vejo o povo, meu Deus, vou falar. Tem da dificuldade, Miss. Eu venho bastante. Até eu queria fazer, assim, um curso. Acho que de oratória, né? De oratória, de teatro também, por que não, né? Já vieram algumas pessoas aqui no Prosa que falaram que o teatro fez muito bem pra elas, nessa coisa de, tipo, perder a timidez, perder o medo do ridículo. Exatamente. Foram assim, sou ridículo mesmo, todo mundo é, quem não é, sabe? Essas coisas assim, de você internalizar. Sim, porque até, inclusive, de uns que eu participei, tem umas meninas mais, digamos, ah, mais gordinhas e tal, o povo dá uma, ah, mas não sei o quê. Ah, mas a mulher fala também, é, tipo, assim, é uma missa, é uma musa, uma mista tu, musa, tá, né? Por quê? Porque ela, ela vende a ideia do evento ali. Você não é o padrãozinho e tal. Elas vão, elas têm atitude, sabe? Elas falam bem, elas se comunicam, assim, tu fica, ai, babando, né? Ai, olha só. E tem a Cami, a Pathy, assim, que são pessoas que eu participei, que fazem apresentação. As apresentações maravilhosas, assim, tu fica babando. Então, é todo o contexto, sabe? E tem uns eventos que puxam mais pra aquela padrãozinha. Mas também, assim, pelo que eu assisto, os que eu participei, eu acho que todos foram, como é que eu posso dizer assim? Ai, foi tudo escolhido, assim, pelas regras que... Tava dentro ali... Não teve favoritismo, né? Ah, tá. Porque às vezes tu pensa, ai, eu fui melhor que aquela menina lá. Ai, eu tenho mais tatuagens, né? Mas aí depois tu vê um contexto, ela até falando depois lá. Tu vê, ah, não, eu gaguejei, eu fiquei em pano, e a pessoa tava lá, sabe? Plena. É, então, é o contexto, sabe? É, não tem patrão. É uma soma de fatores ali. É uma soma de fatores, isso. E dá bastante invalidade, assim. Dá polêmicas, assim. É. Dá um monte de polêmica. Fala escutando, assim. Tem umas meninas que participam de muitos, que já tem os grupos do atos lá. Ah, e aí sai a sua fofocanhada tudo depois, né? Sai a sua fofocanhada. Eita, esses grupos de atos aí, por isso que eu não faço parte de nenhum. Eu fiz... Só os daqui agora, do Flow, que é pra, né? É, eu participo de uns, assim, mas eu sou bem neutra, sabe? Sou bem neutra, porque às vezes vejo, ah, teve umas lá quase se matando. E umas, sabe? Se xingando, daí deu discussão, daí sai de um grupo, entra no outro. Eu, de todos que eu participo, assim, eu não consigo até interagir muito, porque eu trabalho em comércio, né? Então, não dá pra ficar... Ah, é aí no horário ali. É, é bem complicado. Às vezes eu vejo, tem muita mensagem. Mas eu não deixo de participar, mas eu sou tri-neutra. É melhor, mas é melhor ser diplomática, não se enfiar nas tretas. É, porque não vale a pena. Porque até essa questão de eu trabalhar no comércio, com o público, eu atendo muitas pessoas com perfis diferentes. E eu comecei a entender certas coisas, assim, até pelos clientes, né? Ah, é comércio, ok. Mas as pessoas têm um jeito, um estilo de vida, um padrão de vida. Estão no auge, estão passando por um problema. Isso, às vezes, acontece também no mundo, né? Da tatuagem, assim. Até os tatuadores, às vezes, são um dia melhor, assim, pra tatuar. Que daí tem as categorias, né? Que vai... As melhores tatuagens de cada categoria, às vezes, no evento. Todo mundo, né? Tem seu dia que tá bem, tá mais cansado, tá mais triste, mais feliz. Eu acho que isso tudo envolve. Então, eu não julgo ninguém. Eu fico lá só, né, analisando.